Música Manda um barulho aí, faz o barulho aí, vamos assim Já, já está fora Amando já, eu e eu vão prosperar Que seu amor e sua prosperidade estejam sempre no meu lar Peço também que proteja eu e todos os meus companheiros Que seu amor e sua prosperidade estejam sempre com eles Por causa da força nós recebemos já Já está fora Eu e eu renuncio a tudo que tenho 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 Já está fora Eu e eu renuncio a tudo que tenho Mas eu já preciso ter Pra mim me fazer enganar Querei de me confixar Não quero a paz do dia Eu não senti mais em mãos Quero matar e correr E sorrir quando eu te nasci Graças a Deus se nasce Ninguém vai me contar Não vai, não viva, não vá Mas o amor que está Nós não viemos nos combar Nós viemos no peito da Odisseia na Babilônia Um dia após dia lutando Odisseia na Babilônia Os caras estão lutando Odisseia na Babilônia Todos os filhos de Jó Odisseia na Babilônia Os rostros tem que se juntar Se juntar Se juntar Se juntar Se juntar Se juntar Todo os filhos de Jó Comprisia na Babilônia As estou parando Ой, oi, não é de voa lá Está fã, vai, vai ser aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 boom MOLÁ! VALER!